Música Vamos esconder bem ali, vamos esconder ali em cima, viu? Ó, silêncio! Tô olhando vocês, viu? Vamos esperando! Isso mesmo! Já estamos atrasados! As luzes já deveriam estar acesas! E a nossa cidade toda brilhante! Eu acho que você tem que dizer brilhante, Floconilda! Brilhante! Vamos logo acender a cidade! Contagem recressiva! 3, 2, 1! Vamos deixar a cidade toda iluminada! Oh, não está dando certo! Não estou entendendo porque não está funcionando! Afinal de contas nós somos... Os Vardilhões da Magia do Natal! Música Espera aí! Mas o que está acontecendo aqui? Vocês estão brilhantes da cuca, é? Vocês dois estão achando mesmo que são os verdadeiros Vardilhões do Natal? Mas nós sempre fomos os protetores do Natal! Chegamos! Ah, não! Vocês de novo não! E pode ter certeza que dessa vez, esse Natal não vai acontecer! E essas luzes não vão acender! Ha, 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 ha! E não adianta mimimi! Não adianta chorar porque esse Natal vai afundar! Ah, yeah! O Natal não serve de nada, pra nada! E nós vamos detonar com essa usina de magia! Esse, esse, vamos detonar! Mas que maravilha! E essa nova versão dos Vardilhões? Aí eu gostei! Ha, ha, ha! Estão quase tão bons e mal quanto o papai aqui! Parece até que eu me ensinei passado na minha escola, menino! O que você fez, Flacão? Essa porção que você fez, a batalha começou! Que a guerra e o! A batalha começou! Que a guerra e o! A batalha começou! Não, Flacão! Não vai ter, não! Eles vão lembrar quem realmente são! Vão lembrar que é no Natal que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo! Eu vou desejar tão forte, mas tão forte, Que tudo vai voltar para seu devido lugar! Ai, se todo mundo só desejasse e fizesse o bem, Nunca mais existiriam guerras! Eu vejo o que acontece quando o amor não está aqui! Eu não me enfiar com a escola, sem saber pra onde ir! Mas eu acredito, sim, que tudo já se colorir! Eu acredito, eu acredito em vocês, guardiões! E sei que o coração deve nos guiar! Aqui vem tão bem existir, e só basta acreditar! E chegou nem custou nada, e ainda nos deixa sonhar! Os sonhos, os nossos sonhos, os nossos desejos, que fazem tudo acontecer! Vejo o que acontece, o amor não está aqui! O mundo fica absurdo, sem saber pra onde ir! Mas eu acredito, sim, que tudo vai se colorir! Está iluminada! Mas, mas o que é isso? Esta a voz não deveria acender, isso não deveria acontecer! Com bons desejos, com toda a força do coração, tudo acontece! Tique, nós voltamos! Que maravilha, Tique! Que bom que você não desistiu de nós! Você foi mesmo um cara, Tique! Obrigado, Tique! Você foi um grande guardião! 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 Não foi nada, pessoal! Talvez eu não seja o mais sabendo, e nem o mais bonito! Mas pode ter certeza, que eu tenho um coração gigante! Mas, pessoal, se a mágica foi invertida, então isso quer dizer que o Flink e a Fláconida também vão voltar a ser como antes? Ai! Mas o que é que está acontecendo? Quem foi que acendeu essas luzes? Não! Eu não acredito que esses guardiãozinhos conseguiram fazer isso de novo! Pela minha alma, vocês voltaram ao normal, porque vocês estavam chatos, chatos, viu? Não! Eu não creio! Não pode ser! Mas seguro que a gente não consegue acabar com esse Natal! A Praça da Fonte da Alegria já está cheia de luzes! Que lindo! Que lindo! Tudo já está ficando real e ilusente! Não é justo! Não é justo! Eu só vejo a mágica do tão certo, tão certinho! Link, o Atlântico, vai-me embora! Vocês têm que entender que o Natal nunca vai deixar de existir! É hora de deixar acesa a luzinha iluminada de magia! O Atlântico, vai-me embora! Marcando o acendimento das luzes do nosso Natal iluminado de Caxias! Tudo aqui no palco, né? A gente agradece e parabéns aos nossos atores mais um ano! Hoje eu não vou conseguir falar com vocês individualmente! Mas parabéns! Uma salva de palmas para os nossos artistas! Nos próximos dias a gente vai conversando! Muito obrigada!